O meu povo é assim, deixa pra me enganar E vai lá, vai tocar, vai tomando bem Um pouco de vídeo que tem Mas para o povo de fé, é Não basta, galera, muito prazer Muito prazer, meu nome é Pobão Sou pintor, sou brilho, sou brilho Eu perdi, sou de meu coração Muito prazer, meu nome é Pobão Sou pintura, sou festa, poeta, sou todo Tá bom te indicar Eu vou ver os versos cantar Os meus poemas curvar E a herói, o céu garantido, trinta e três Minha vaqueirada me faz balançar Oi Minha vaqueirada me faz ser criança Brincando de boi no mar Aí, ó Eu sou É filho de ouvido Sou D.D. Crítica Sou doada, sou pego e negociou É nós, é nós É nós, o povo quer recheio Garantiga o teu Cantador do mundo O meu povo é assim Dessa camiseta É uma Um pouco Divide o que vem Mas cara o povo que vem É Ao faltar, ao lado Eu sou muito prazer Muito prazer Meu nome é Pobão Sou minha boca O sorriso, o sorriso, o sorriso de meu coração Não pode não fazer, meu nome é povo Sou pintura, sou festa, sou pinto, sou pinto, não é nada Eu vou nos ver, eu se escutar, os meus filhos estão morrendo a escala Me deram sem garantir o teu milhão Me levanto, pega, me tenta dançar Eu vou nos ver, eu vou nos ver, eu vou nos ver E na baterada me faz servir, eu só gritando de oi, não vai Eu sou o povo do Guadá Sou o corriso do Guadá Sou o Guadá Sou o pé de emoção É nós o povo do Guadá É o garantido campeão Sou o fã do Guadá Sou o Guadá Sou o Guadá Sou o Guadá Sou fé e emoção Em nosso povo do Guadá É bongar ativo campeão É é nós o povo Me ama, me denga, me pensa e me assanha na banha Eu só quero te amar É no copasso da coada que eu te abraço Não é maranhado, até que eu vou fazer bem, cara